Você vai conhecer o teu futuro marido agora no mês de junho, e se eu não te contasse aqui agora como vai ser isso, você ia dizer lá na frente que foi o acaso, porque parece cena de Hollywood que Deus me mostrou, mas você precisa se atentar a um detalhe, porque haverá uma impostora no meio para tentar atrapalhar, só que eu digo tentar, porque aquilo que Deus determinou para dar certo, ninguém atrapalha, mas tem levante, escuta, porque no mês de junho você vai conhecer o teu futuro marido, um homem, e vai ser de uma maneira inusitada, vai ser de uma maneira toda peculiar, toda diferente, e Deus já está falando contigo no começo do mês de junho para preparar o teu coração, que isso fica para a segunda quinzena de junho, hoje é dia 2, mas essa revelação é válida para depois do dia 20, só que Deus já está preparando o teu coração, então coloca o teu nome nos comentários, a tua vida sentimental precisa de oração, a tua vida financeira precisa de oração, e é por isso que essa semana eu vou disponibilizar, eu vou entregar para você uma ferramenta espiritual, eu vou pegar na tua mão e vou te ajudar, eu vou te auxiliar para um novo nível da tua história, e quando você encontrar esse homem você vai estar completamente feliz, escuta, porque tu vai encontrar com esse homem numa igreja, você vai encontrar com esse homem numa igreja, ele vai ser o obreiro da porta, ele vai te recepcionar, ali os olhares vão se cruzar e o coração vai bater mais forte, um homem de barba, um pouco mais velho que você, um pouco mais alto, além de ser um cavaleiro, um gentleman, ele é servo de Deus, ele está na casa do Altíssimo, e o que ele quer é uma pessoa para compartilhar a vida, chamar de esposa, mãe dos filhos e construir uma história, e você vai ao lugar certo, a um ditado, um jargão popular, que diz na hora errada, no momento errado, no lugar errado, por isso aconteceu, mas com você vai ser diferente, vai ser na hora certa, no momento certo, debaixo da barraçula, da autoridade profética, Deus vai desprender, Deus vai destravar as ferramentas que estavam segurando a tua vida emocional, e você vai viver um novo ciclo, você vai viver uma nova fase, e você vai ser muito feliz no amor, diz o Senhor, você vai ser muito feliz no amor, e esse homem vai ser uma bênção de Deus, mas abra o olho, com uma amiga sua que vai tentar fazer picuinha, e atrapalhar essa relação, e Deus vai revelar para você nesses próximos dias, quem é essa mulher.